Maiores vermelhos, corridinhas em câmera lenta, Baywatch voltou, jovens. Não tem a Pamela Anderson, é verdade. Mas, com The Rock no elenco, você tem que assistir o filme, né? Não tem jeito. É verdade que no exterior, não deu muito certo, não. Convenhamos, com Zac Efron, não dá pra levar a sério. Aproveitando o lançamento, a gente trouxe aqui uma lista de clássicos dos anos 90 que estão de volta. Uma que já tá no ar e que você já deveria ter assistido é Twin Peaks. A terceira temporada voltou depois de 25 anos e ela tá sensacional porque, como bem definiu David Lynch, é um filme de 18 horas dividido em 18 partes. Todo mundo sabe que a segunda temporada foi meia bomba porque o diretor não tava envolvido no projeto. Rolaram umas briguinhas ali nos bastidores. Isso vai soar meio fã de Star Wars, mas deu uma cansada, né? De remake de Star Trek. Os dois últimos filmes do J.J. Abrams são legais. Mas essa série nova, Discovery, que conta uma história 10 anos antes da Enterprise, é meio estranho. Pensar em Star Trek sem Spock é completamente bizarro, né? A produção vai sair no Netflix ainda em 2017. Não tá com cara de que vai pra frente. O Richard Gere é um sessentão hoje em dia. Mas na época de Gigolo americano, eu aposto que sua mãe tinha uma queda por ele. O Showtime tá preparando uma série sobre o filme que tá prevista pra 2018. O que é o problema? Ela tá parada há 3 anos. Pois é, né? Coisa boa. É difícil de acreditar que vai sair daí. A pergunta que fica é... Julian vai atender no Tinder agora? Essa me deixou nostálgico demais. Porque Contos da Krypton não é só a melhor série de terror de todos os tempos. Ela também contou com a participação de um monte de ator consagrado, mais ou menos no começo de carreira. Tem um episódio com o Brad Pitt que é sensacional. A parte mais legal desse remake, que vai sair ainda esse ano, é que ele tá sendo tocado pelo M. Night Shyamalan. Quero ver você falar esse nome de primeira, hein? E o melhor, a fase dele de fragmentado, não de A Dama da Água. E você, qual série você gostaria de ver adaptada? Conta pra gente aí nos comentários. Oi, bate palma. Pode ir? De novo que eu engasguei.